Os super-heróis vigiam quando o perigo se aproxima e salvam os necessitados. Mas eles têm uma coisa em comum. Eles nunca aparecem no mundo real. Até a Ulysses. Todo super-herói vem até nós com um propósito. Nem sempre o enxergamos. Porque nem sempre sabemos onde procurar. Flora! O que é isso? Eu sou Ulysses. Nascido de novo. Bagumba, é o que eu chamo de acontecimentos imprevistos. Você escreveu isso? Ele é um super-herói. O quê? Tem algum inimigo? Eu estou aqui por causa do esquema. O perigo é espreito em toda parte. Ele está... Ele voou. Teve uma mudança no ar. E o mundo está se enchendo de emoção. Vai, 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 vai! Quem está com fome? E agora? Vai logo! Ulysses! As pessoas procuram no céu alguém para salvá-los. Então o universo nos mandou... Ulysses. Pode falar? Tá legal, isso não é falar, mas mesmo assim... Não tiveram até. Tchau. Tchau.